Boa noite Boa noite Todos conseguem me ouvir aqui? Positivo Podem chegar um pouco mais perto dos grupos do lado aí Pra todo mundo conseguir se ouvir bem Esse medo todo Parece até que a gente dá medo Todos vocês sabem por quem estão aqui? Não senhora Não Vou nem falar bem alto Não 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 sabem? Eu imagino mais ou menos O que você imagina? É Creio que esses dois grupos aí são de pista Pode ter alguma coisa a ver Pra gente apadrinhar A gente A gente pega um pouquinho mais pra frente Fala um pouquinho mais alto Que talvez eles não estejam te ouvindo muito bem Como as irmãs tinham avisado antes Pra gente aguardar Quando a gente tivesse alguma notícia de apadreada A gente saberia né? Então acho que isso pode ter alguma coisa a ver Não sei É A minha esquerda Eu tenho um grupo que se denomina como Onde Onde o líder é o Onde o líder é o Talvez um grupo que se destaca Talvez um grupo que se destaca melhor no Tira T1 Trabalho Isso você vai ter que descobrir Como que você vai descobrir Você e seu grupo Vão dar algumas missões Missões dessas Que vocês vão criar E vocês devem passar pra esses grupos Esses grupos Vão estar disputando entre eles Claro que a gente não chamou um grupo aqui que tem apenas 4 pessoas O grupo a minha direita Tem mais membros Qual é o seu total? Eu sou... Somos em 7 Certo E o grupo a minha esquerda? Somos em 8 Bem... Igual, por assim dizer Então você vai observar esses grupos Passando missões E no fim Você vai escolher qual grupo que mais se identifica com você e sua família Até ai deu pra entender? Sim, sim Você tem alguma dúvida quanto a isso? Não, não Com a questão dos testes Eu posso fazer qualquer tipo de teste, né? Use os neurônios Beleza Os grupos que estão disputando a vaga de apadrinhado Vocês tem alguma dúvida? Até então não Até então não Você já tá bem crítico Porque os seus... Os opções Já tem menos de 10 É ótimo Porque se eles tivessem mais do que isso você teria um problema e teria de resolver Mas os grupos aqui já são bem organizados e com isso você não vai precisar se livrar E ninguém Certo? Certo Se você não conhece esse grupo Vai ficar a escolha sua Você vai falar o que você faz ou não Onde você fica Seu serviço Isso é a escolha do seu grupo Se você quiser falar Não tem problema Mas lembre-se que apenas um desses dois grupos vai ficar com você E o outro grupo vai sair com suas informações Entendido Alguma dúvida? Não Não, não Nenhuma Algo a falar irmão? Não Boa sorte E que venha seu melhor grupo Obrigado E se fosse vocês Se eu fosse vocês Eu... Ficaria com um bom tempo de polígios daqui pra frente Vocês vão entender no próximo dia Pode deixar irmão Ou saber o que eu falei Ou saber o que eu falei No mais Se vocês não se conhecem Vocês podem seguir Conversar lá fora Trocar contato E se você já vai começar com as missões agora Isso é a escolha sua É interessante que sim Mas a escolha é sua Tá Não tem... Tem algum prazo que eu tenha que terminar esses testes Ou... Vai ser... Vocês vão me ligar de nada Pra saber o resultado E como é que foi Vai ser avisado Como eu falei Acredito que nos próximos dias Vocês estarão muito ocupados Tá ok Vocês vão saber mais pra trás Beleza Bom... Se não tem dúvida Podem seguir Os dois aí O 01 Me encontra... Lá no... Naquele posto de gasolina aqui de Paleto Vai dali a gente ver um lugar pra gente parar e conversar lá Fechou? Fechado Podem seguir Boa sorte Obrigado 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 Obrigado.